A reunião que ocorreu no auditório da escola José Castro, no bairro Ponte, foi com os pais dos alunos das escolas que devem participar da segunda edição do projeto Samuzinho, que é ministrado pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Todos tiraram as dúvidas sobre a importância do engajamento dos filhos, na faixa etária de 8 a 12 anos, nas atividades do projeto, que visa orientar as crianças a respeito das primeiras noções de atendimento pré-hospitalar. Com base na primeira turma que foi implantada ano passado, o resultado foi maravilhoso, foi bastante positivo. Esse projeto vai oferecer para eles um conhecimento básico, noções, técnicas, tudo sobre o APH. Eles vão ter noções para atender a tanto um coleguinha, para orientar a família dentro da sua própria residência ou até mesmo um vizinho. Nesta etapa, o projeto Samuzinho será implantado em quatro escolas, onde serão selecionados 10 alunos por escola, formando uma turma de 40 alunos. O desejo do prefeito de Caxias é que o projeto Samuzinho seja implantado em todas as escolas municipais. Um termo de compromisso foi assinado entre as escolas Emília Costa, Edson Lobão, José Castro e Tia Joana, com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, pois além de incentivar as crianças a estudar, o projeto quer manter a saúde deles em dia. O ano passado foi em uma escola, hoje nós já estamos em quatro escolas, e é nesse intuito que desenvolva, que melhore o comportamento desses alunos. Nesse ano, a gente deu um dos critérios na inscrição, é a caderneta de vacina em dias, e a gente está havendo muita dificuldade nessas crianças se vacinarem. Então é uma forma também da gente contribuir com a vacinação no município também. Você percebe pelo envolvimento das crianças a vontade que tem no aprendizado, e isso ajuda tanto a família quanto a própria escola. Quando as crianças se envolvem, percebem a importância que é a saúde pública. As inscrições das crianças devem ser feitas pelos pais na própria escola participante. Atesta sexta-feira, dia 29. Os pais devem ir munidos da carteira de vacinação da criança e do cartão do SUS. No dia 5 de abril, os 40 alunos já estão selecionados. A afirmação para nós pais é que as escolas estão, de qualquer forma, tendo preocupação com nossos filhos. Achei a ideia maravilhosa para empenhar nossos filhos no caminho certo, para educar e para proteger vidas, porque vida é muito importante.